74 instituições de ensino superior foram descredenciadas do programa Universidade para Todos, o ProUni, por causa de irregularidades fiscais junto à Receita Federal. Pelas regras do ProUni, as entidades devem apresentar a quitação de tributos e contribuições federais ao final de cada ano. As entidades notificadas podem recorrer da decisão. Os estudantes não vão sofrer qualquer tipo de prejuízo. O ProUni, do Ministério da Educação, concede bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de educação superior.